Graça e paz, povo de Deus! Sou o pastor Carlos Fernandes, da Comunidade Batista. Alegria poder estar aqui com vocês no programa Gente Legal. Quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus. João, capítulo 14, diz assim, Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Você tem enfrentado perturbação, você tem enfrentado angústias na sua vida, você tem enfrentado dificuldades na sua casa, desarmonia familiar, problemas financeiros, você está com algum parente que está enfermo? O nosso papel como igreja é poder te ensinar a você confiar nesse Deus, nesse Jesus Cristo, que nos ajuda em cada circunstância das nossas vidas. Em nossa igreja, nós trabalhamos muito com a oração, porque nós confiamos no poder da oração e sabemos que a oração é poderosa e ela é eficaz. Ela é poderosa para curar, ela é poderosa para abrir portas, ela é poderosa para libertar, ela é poderosa para restaurar famílias. Eu tenho mais de 20 anos de Ministério Pastoral e eu poderia contar aqui em inúmeras e inúmeras experiências de pessoas que foram curadas, famílias que foram restauradas, mães que tiveram seus ventres abertos, mães que estavam com complicações e foram curadas, filhos que estavam presos nos vícios e foram libertos. Porque nós cremos nesse Deus que nos diz, não fique perturbado, busque a Deus, confie no Senhor, venha participar de uma celebração na nossa igreja, quarta-feira às 20 horas, domingo às 10 e às 18h30. Venha você e a sua família, venha usando máscara, estamos com todos os critérios para receber você e a sua família, porque o nosso propósito é ensinar a cada um de vocês a confiar em Jesus Cristo, aquele que nos traz a paz, que excede todo o entendimento. Confia no Senhor, Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, o Colégio da Unifam, Tradição de Ensino, Proposta Pedagógica Consistente e Professores Qualificados. Venha construir seu futuro conosco, do ensino infantil ao ensino médio. Colégio com projetos bilingüe, matrículas abertas, informações 394-9494 ou pelo site www.colégioalfredonasser.com.br Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, Administração Professor Alcides. Na vida real, temos muitos super-heróis anônimos. Que todos os dias se esforçam para nos proporcionar saúde, bem-estar, proteção e informação. Muito obrigado, profissionais da saúde, segurança e imprensa. Por toda a dedicação dispensada a nós nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Uma homenagem, nova ótica, cuidando dos seus olhos. venha para o Camelodo do Boquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado, das 8 às 14 horas, na Avenida Ayanguera, no Praça A. E a Avenida Ayanguera, no Praça A. E a Avenida Ayanguera, E a Avenida Ayanguera,